Porque o Brasil não é uma pátria amada, o Brasil é uma nação de várias nações, vários portos, e o Araguaia é um outro Brasil, é um outro Brasil. Desde antes de fazer a graduação em História, eu tinha já uma certa afeição por História Política. E morando na cidade de Cáceres, eu tive a oportunidade, mesmo antes também de fazer o curso de graduação, eu tive a oportunidade de conhecer a família Vanini, conhecer, conviver, especialmente com o seu Romano, que é o irmão mais velho da Jane. E uma família muito agradável, agradabilíssima, muito generosa também, em termos do que pôde contribuir. E dado esse meu conhecimento com o irmão da Jane, eu tinha já um conhecimento muito precário da história dela. E certa vez eu fui recomendada, entre aspas, para que não me dirigisse a família perguntando sobre essa história, porque a família não gostava de falar sobre o assunto. Entendi, naquele momento, e isso bem antes de fazer o curso de História, entendi que havia muitas fragilidades e que, naquele momento, eu também não sentia muito a vontade para chegar de uma forma invasiva, especialmente com o seu Romano, e perguntar sobre essa história. Então, quando foi para fazer o TCC, coincidentemente, houve uma reportagem que foi publicada pela História, dizendo dos cinco brasileiros que tinham sido mortos ou desaparecidos no Chile. E entre esses, era só uma tirinha da revista História, entre esses nomes estava o da Jane Vanini. Naquele momento que eu me deparei com essa notícia, com a revista, com a reportagem, naquele momento achei que era uma espécie de chave, de passaporte, para que eu chegasse para a família para perguntar sobre a história, sobre a Jane. e também porque me interessava, a partir de então, conhecer um pouco mais a história dela, e além de conhecer que essa história fosse publicizada de uma forma extremamente respeitosa e responsável, mas no sentido de uma chancela institucional. e como sendo um TCC, teria essa, vamos dizer assim, esse aporte institucional da universidade. Ou seja, seria uma possibilidade de um trabalho acadêmico e não de uma mera especulação. Então, dada essa situação, aí sim, fui ao seu romano, retornei ao seu romano e conversei com ele. E, para minha surpresa, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi ele dizer, Olha, socorro, eu, de fato, conheço a história da minha irmã, mas eu não sei, conta nada sobre ela. Quem sabe é a outra minha irmã, que eu não a conhecia. E aí eu pedi para que ele me apresentasse, me levasse a irmã, e ele, de fato, fez isso. Muito generosamente fez isso. Foi um primeiro momento, foi muito emotivo, do ponto de vista do que essa história, de certa forma, representava. Mas eu tive também, nessa mesma época, um contato com o Centro de Direitos Humanos da cidade de Cáceres, que também já sabia da história e também já tinha conversado com a irmã da Jane, a irmã mais velha, chama-se Dulce Ana Vanille. Então, este encontro foi desta forma, de uma forma extremamente delicada. E, naquele momento, naquele encontro, eu percebi que a história tinha muito mais sentimentos do que aquilo que eu imaginava que teria. Então, é uma história, como qualquer outra pessoa dessa época, que foi atravessada por uma tragédia. E essa tragédia atingiu não somente a Jane, mas atingiu, claro, como outras famílias, atingiu a família dela. Então, foi um contato muito rápido, mas um contato muito delicado. A palavra delicado não expressa o quanto que foi, mas eu não estou conseguindo achar uma outra palavra para isso. Nesse primeiro encontro, uma das coisas que eu sabia é que a Jane teria sido morta pela polícia. Era a única coisa que eu tinha de informação mais genérica e muito horizontal. Quando eu conversei com a Dulce, ela muito fragilizada, na minha sensação um pouco assustada, porque a história estava se tornando pública. Até então, era uma história de família. A história estava se tornando uma história pública. E aí, naquele momento, quando eu perguntei para ela, claro, fiz todo aquele protocolo de me apresentar, de colocar quais eram os propósitos daquela conversa, o que era que eu estava buscando e como era que eu ia buscar. Enfim, aquelas coisas todas que a gente faz como pesquisador. E ainda era só um PCC. Então, me deixou muito apreensiva se eu ia conseguir ou não fazer esse trabalho, porque a Dulce, quase como se quisesse, no tanto quanto se cuidar da situação que estava vivendo, ela me disse, eu não sei contar nada da minha irmã. E um pouco mais, um minuto mais de conversa, ela começou a chorar. E chorar muito compulsivamente. Aquilo me deixou muito ansiosa do ponto de vista do que era que eu estava provocando. e como eu estava provocando essa conversa. Terminamos esse primeiro encontro eu pedindo para ela, que se ela pudesse me mostrar o rosto da Jane em uma fotografia, e eu iria agradecer muito, então. Na semana seguinte, marcamos o segundo encontro e, para minha grande surpresa, ela me trouxe umas fotografias da Jane. E a Jane era muito mais, mas muito mais do que o que eu desenhava no meu imaginário. A partir disso, a gente foi conversando, os encontros semanais foram se repetindo, e tive, né, a minha orientadora também foi muito precisa em algumas situações, e naqueles encontros eu tive, eu acho que no segundo, terceiro encontro, aí eu já me encorajei para pedir autorização e pedir permissão, né, para fazer o TCC sobre a Jane. E aí eu tive, depois de toda essa coisa, né, eu acho que o selo institucional ajudou muito. E também, né, a minha relação de vivência, de amizade com o irmão Romano, acho que também ajudou. E aí eu tive, né, da Dulce, a autorização, a permissão para trabalhar com essa, né, com essa história de família, que se tornaria uma história pública. E também, né, dizer que fiquei eternamente grata, uma gratidão imensa à família, especialmente na pessoa desses dois irmãos, o seu Romano e a Dulce. E assim foi até eu fazer o TCC. Claro que quando a gente faz um TCC, ele é muito insípido, falta muita coisa, mas foi um primeiro trabalho. Quando eu fui fazer o doutorado, né, aí sim eu tive mais condição de me aprofundar, fazer uma pesquisa mais consistente. E, para minha grande gratidão, essa história foi se tornando um pouco mais conhecida, não só da cidade, mas da universidade e de outras instâncias pelo mundo afora, inclusive no Chile. Do mestrado para o doutorado, eu mudei de tempo, mas não mudei de tempo. O tempo histórico é praticamente o mesmo. Lá no mestrado, eu trabalhei a militância a partir de uma pessoa, né, a pessoa da Jane. E lá no doutorado, né, seis anos depois, eu fui trabalhar também na década de 70. Então, os dois, a temporalidade histórica é a mesma. Como e por que eu cheguei no Araguaia e como e por que o Araguaia está, né, na minha pesquisa doutorada? Primeiro porque a Unemate, onde eu trabalho, tinha e ainda tem um programa, né, de formação docente. Porque a Unemate é uma instituição de ensino superior criada com uma perspectiva de ser universidade do interior para atender o interior do estado. Porque na capital, né, existe, né, como no Brasil inteiro, existe uma concentração de ofertas, né, de curso superior. Na Unemate, né, foi sempre pensado assim. A Unemate, ela é do interior para o interior. É tanto que até hoje a sede é em Cáceres e ela não existe em Cuiabá enquanto campus, né, que é um sistema multicamp. E na década de 90, a Unemate, né, chegou ao Araguaia. Só para você ter uma ideia do ponto de vista geográfico, né, de Cáceres, onde está a sede até chegar na região do Araguaia, especialmente na cidade de Luciara, são cerca de 1.500 quilômetros de distância. Então, a gente percorria essa distância para chegar para que os professores, especialmente na época, né, as pessoas, né, que tivessem interesse, quisessem ser professores de todas as áreas, de todas as licenciaturas, pudessem ter a oportunidade de estudar e também atendendo, né, o que tinha na LDB da época, que era 0 ao 10 da formação docente no Brasil. Então, em função disso, a Unemate teve esse programa, ainda tem esse programa, e aí eu comecei a trabalhar, tinha oferta do curso de História lá e eu comecei a trabalhar. A oferta dos cursos era somente na época das férias, de forma que, durante o semestre regular, eu trabalhava em casa e nas férias ia trabalhar no Araguaia. Isso foi aproximadamente nove anos de trabalho consecutivamente dessa forma. e tive a oportunidade de conhecer, porque o Brasil não é uma pátria amada una. O Brasil é uma nação de várias nações, né, vários portos, várias... E o Araguaia é um outro Brasil, é um outro Brasil. E Araguaia, quando eu estou colocando esse, é uma espécie de triângulo entre Mato Grosso, Tocantins e o Pará. Então, é essa região, né, que abrange a Ilha do Bananal, e que nesta região nós oferecemos esse curso, um curso concentrado na cidade de Luciara. Entretanto, vários alunos de vários outros municípios, consorciados pelas prefeituras, eles saíam dos seus municípios e iam, né, para esses cursos. Então, eu conheci um outro Brasil, eu conheci uma outra região, eu conheci um outro povo. E um povo extremamente importante para não ser esquecido, apesar de alguns, inclusive, eu tentei um trecho dessa região chamada Vale dos Esquecidos. Só para você ter uma ideia do que é isso. Um interiorzão do país, né? Então, conhecendo essas pessoas, esses alunos, por essa experiência, tive a oportunidade de conhecer várias experiências de luta, de luta, de histórias escritas a sangue e a bala, de histórias escritas entre o medo e a coragem. Então, isso não foi necessário eu ir necessariamente para os arquivos, porque cada aluno era um arquivo vivo. E aí, nessa convivência com esses alunos, me chamou muita atenção muita coisa. E aí, eu comecei a pensar que aquilo poderia ser, poderia me possibilitar uma pesquisa de doutorado. E é exatamente assim que eu conheci um episódio, né? Tal qual, na perspectiva de microhistória, eu fiz no mestrado com a Jane, também fiz uma história do Araguaia a partir de um episódio, né? Que é um enfrentamento de sertanejo, eu chamei de sertanejo para fugir de algumas categorias mais específicas, como pião, né? Então, chamei de sertanejo exatamente essa população pobre, migrante, né? Que vai para o interiorzão do Brasil em busca de nova perspectiva de sobrevivência a partir do trabalho. Nessa convivência, eu conheci a história de um conflito entre a igreja e o Estado. E este conflito se deu em 1972, né? Quando também havia um padre francês, o François Gentelle, né? Na cidade de Santa Terezinha, que tentava, né? Ajudar, né? Esses sertanejos e os indígenas. Desde a década de 50, ele estava lá. E na década de 70, foi criada em 71, com a ordenação de Pedro Casaldávia, foi criada a prelazia de São Félix. Essa prelazia, né? Do ponto de vista do território eclesiástico, se desligou, né? Da jurisdição eclesiástica de Goiás. E aí, criou-se a prelazia de São Félix do Araguaia. E na pessoa do Pedro Casaldáliga, né? Toda essa região eclesiástica passou a ser de jurisdição lá de São Félix do Araguaia. E Santa Terezinha, onde estava? Uma missão religiosa desde a década de 50, com irmãs francesas e depois com o padre Gentelle também francês, né? Eles tiveram muitos problemas, né? De lutas, né? Contra, vamos dizer assim, as imposições, os autoritarismos, sobretudo em relação aos usos da terra. Aos usos, a especulação, a propriedade da terra. Em 72, houve um confronto armado entre, né? Sertanejos e uma das empresas agropecuárias que se instaurou, né? Na região do Araguaia, especialmente em Santa Terezinha. E houve esse conflito armado. Os trabalhadores, os sertanejos, como eu chamo, né? Passaram quase 100 dias na mapa, escondidos, né? Para não serem presos até que houvesse a negociação institucional, Polícia Federal e tal. E aí, né? Esse conflito teve vários desdobramentos, né? O padre Gentelle, né? Ele foi preso, foi acusado de ser um padre comunista, de estar instaurando comunismo, né? Na região do Araguaia. E era um comunismo internacional diretamente ligado a Moscou. Ele era fornecedor de armas e por aí se vai. Então, toda essa história que a gente conhece, desses discursos, dessa justificativa. De um lado, existia isso. Do outro lado, existia, né? A chegada das grandes empresas agropecuárias dentro da Amazônia, da região amazônica. Essa região de Mato Grosso é uma região amazônica, né? E aí, né? Todo o trabalho de pesquisa se desenvolve na perspectiva da ocupação da Amazônia a partir do desenvolvimentismo ou o que era chamado, na época, no discurso oficial, o desenvolvimento com segurança. Então, minha tese vai por aí. E, como você colocou a questão dos dois conceitos, né? Modernidade e civilidade, é que os embates entre quem estava chegando do lado empresarial, apoiado pelos políticos, pela instituição policial do Estado, né? E por aí se vai, né? Sempre atribuiu à prelazia e aos padres, entre aspas, comunistas. E aí, na figura do Pedro Casandaga, era chamado de padres comunistas. Então, sempre se atribuiu nesse discurso do progresso, atribuiu à prelazia a condição da falta de progresso, a falta de desenvolvimento, a falta de civilidade, para a região amazônica era culpa da prelazia. E aí eu trago o conceito de modernidade puxado lá da... do valismo da década de 30, 40, para trazer para o interior do Brasil, né? E explicar que aquela região passava por esse discurso de modernidade, progresso, civilidade, se impondo contra um discurso dessa condição mais humana, da condição humana, de vivência humana, que a prelazia tinha trabalhado a partir da década de 70, mas desde a década de 50 havia essas missões religiosas, especialmente a missão das francesas, especialmente para cuidar do povo tapirapé, que era um povo que estava quase se extinguindo, porque quando as empresas chegavam no interior da floresta, derrubavam a floresta, muitos índios sofreram barbaridades com essa ocupação. A ditadura aconteceu no Brasil inteiro, está corretíssimo. Agora, ela não aconteceu da mesma forma no Brasil inteiro. Ela se manifestou de várias formas e, sobretudo, a gente precisa reconhecer as especificidades de cada lugar. Não estou chamando lugar de estado, de cada lugar da forma como aconteceu. Especialmente no Araguaia, a ditadura aconteceu muito em função dessa região que eu estudei, que eu trabalhei, que eu conheci, que eu conheço e mantenho ainda muito vínculo de afeto e vínculo de trabalho também com várias pessoas, ex-alunos. Essa região, especificamente, a ditadura chegou com muita violência em função da ocupação imperiosa da terra. A gente sabe que no solo, no subsolo, existem riquezas minerais. A Amazônia sempre teve extração. Sempre foi um lugar de cubista-extrativista. Extração de ouro, extração de madeira, extração de metade, de uma forma geral. Isso toda... Desde a colonização que a gente sabe disso. As expedições científicas não eram para outra coisa. Quando em 67, em 1967, houve o que um belino chama de Operação Amazônia, e eu fiquei enlouquecida, eu queria saber o que era isso e consegui achar a documentação disso. A Operação Amazônia foi exatamente uma forma de se estudar, vamos dizer assim, profundamente o que era a Amazônia em todas as suas dimensões e como fazê-la e como ocupá-la para exploração. Acho que é isso. E quando a gente liga isso com segurança, com desenvolvimento com segurança, está ocupado exatamente o ideário político-ideológico da ditadura nesta ocupação. Não interessa, não interessava e continua não interessava para o Estado, especialmente estou falando de hoje também, para o Estado, o ser humano que existe lá. Interessa muito mais o ser humano de posse que chega lá para exploração. Então, a venda de terra, a distribuição de terra, as situações que aconteceram com as terras amazônicas é uma coisa impressionantemente violenta. E o que ocasionou exatamente a violência no campo, que até hoje a gente tem. O trabalho escravo continua, as questões indígenas continuam. Esse ano, quantas vezes a gente já via a questão da exploração e os povos indígenas da forma como são tratados. E o Estado, cada vez mais, está muito mais na perspectiva da proteção de quem vai do explorador do que das populações tradicionais. E dos migrantes também, porque não somente os tradicionais, populações tradicionais. Os migrantes pobres que foram para a Amazônia para sobreviver, para ter uma roça, para ter uma condição de vida, sobretudo os flagelados da seca do Nordeste. Então, ninguém vai migrar do seu lugar porque está tudo muito bem aqui, eu vou migrar para outro lugar. Os empresários que migraram para a Amazônia, não é porque seu lugar estava ruim, eles migraram por outra condição. É que aquele lugar era um lugar de exploração que poderia enricar. Enricar de uma forma perversa. Perversa no tratamento com as populações que lá já existiam. Tanto que no discurso terra de homem, terra sem homens para homem sem terra, no discurso do Mércio, vai ser exatamente um discurso que vai dissimular esta relação de perversidade e violência que o Estado bancou. Então, o Estado bancou isso, o Estado sabia disso, o Estado acompanhava isso. Então, se a gente pega essas histórias, ela escrita muito sangue e muito sofrimento. De quem? De quem é pobre, de quem é nativo, de quem está lá, dos povos tradicionais e tal. E essas pessoas têm quem por eles? Se o Estado está para os grandes, quem está para os pequenos? Aí que entra missões religiosas, especialmente, estou falando da missão católica. E aí a figura do Pedro Casaldávia, a instalação da Prelazia foi fundamental naquela região. E eu estudei porque ele viveu, viveu, morreu no ano passado, mas ele viveu a vida inteira. Para dizer, minha vida é o Araguaia. E esse Araguaia pensava com dois agentes, os índios e o Rio. E são duas grandes cobiças que esse desenvolvimentismo aí teve e continua tendo. As grandes fazendas derrubadas no Correntão, por exemplo, e tal, vieram exatamente instaurar uma violência sem precedente. Agora, só chamar a atenção um pouquinho em relação ao Pedro Casaldávia. E a gente precisa ter um cuidado para dizer que o Pedro era um bispo comunista. Quem chama de comunista? Qual é o sentido de comunista? Qual o propósito desse discurso? A quem se dirige? Para quem se dirige? Eu tive o privilégio, a honra, de conhecer Pedro Casaldávia e conversar com ele muitas vezes. Mas muitas vezes. Dialogar com ele. E uma das coisas que eu queria saber é até que ponto ele poderia ser chamado de comunista, ou até que ponto ele era, de fato, comunista. E aí a mesma coisa, o que se chama de comunista hoje? Quem, entre aspas, desagrada o governo é comunista. Quem faz qualquer protesta é comunista. Quem defende causas indígenas, causas de meio ambiente, causas dos povos tradicionais, da negritude. Tudo isso é agente comunista. Então, esse mesmo discurso de hoje está para hoje como o discurso comunista estava na década de 60, 70, 80, que a gente viu lá no Araguaia. De outra forma, diria para você, muito seguramente, Pedro Casaldávia nunca foi comunista. Até para você ter uma ideia, tem um trabalho belíssimo do Mário Scossi, que fez um trabalho sobre ele. Acho que o mestrado dele é sobre Casaldávia. E aí eu queria, uma vez, só para você ter uma ideia, uma vez eu fiz uma pergunta para ele, né, o que era que seria, né, politicamente, né, o que é que era mais importante quando a gente falava da relação da política com a religião. E isso é uma coisa que me inquietava muito. E ele falou assim para mim, estou colocando quase entre aspas, porque isso me soa até hoje muito forte. Uma compreensão muito, muito forte para mim. Ele me respondeu mais ou menos assim, professora, nós precisamos aqui na Terra colocar em prática os evangelhos de Cristo. E os evangelhos de Cristo dizem isso, 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 isso. Nós estamos fazendo só o que Cristo defendeu. Então, se isso é ser comunista, como eu vou dizer, ou como eu vou me contrapor, ou como eu vou dizer que, enfim, Pedro me falou isso. Nunca esqueci. Parece que eu estou vendo, revivendo esse momento de memória tão forte, né. E quando a gente vai ver, vendo algumas passagens do evangelho, uma das coisas que os cristãos, esses cristãos pentecostais vão fazer isso. E Pedro fez muito bem. Muitíssimo bem. Então, quem é Pedro? Pedro é apenas um religioso, né, que pensou os evangelhos de Cristo na Terra e que foi um grande defensor na teoria e na prática da teologia da libertação. Na minha trajetória profissional, eu estou em Mato Grosso, sou migrante. Há quatro décadas que eu estou morando em Mato Grosso. E quando eu vim para Mato Grosso, eu tinha já uma primeira formação acadêmica, que era o curso que terminei e trabalhei como médica veterinária. Então, minha primeira formação é medicina veterinária. Várias razões que não cabem aqui. Com o tempo, com um determinado tempo, eu fui fazer um outro curso superior, né, porque eu tinha começado a lecionar. e como eu não tinha nenhuma formação em licenciatura, eu, né, e a prática docente me deixou um tanto quanto seduzida, e eu particularmente, né, procurei uma outra formação de forma que fosse, que tivesse a licenciatura. Então, eu fui, como qualquer jovem principiante, eu fui fazer vestibular e fiz pela licenciatura e bacharelado em História na UFMT. Então, eu terminei minha graduação, né, e em seguida, né, já tinha, isso era em Cuiabá, e eu já tinha uma vinculação de moradia e tal, né, com a cidade de Cáceres, que é a fronteira com a Bolívia, fica a 90 quilômetros da Bolívia. Então, e nesta cidade de Cáceres tem uma universidade estadual que a sede é também, né, na cidade de Cáceres. Como eu terminei História, né, então eu fui tentar, vamos dizer assim, uma vaga, né, pra docência no curso de História da Universidade. Isso foi em 1993, entrei como professora contratada, em 1994 eu tive a oportunidade do concurso e me efetivei no concurso de 1994, e estou até hoje nesta universidade. Música Música Música